O LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, também conhecido como Benefício de Prestação Continuada, BPC, é um benefício assistencial previsto na legislação brasileira para garantir o sustento de pessoas idosas e pessoas com deficiência que não possuem meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida pela família. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o LOAS e quem tem direito a ele. O que é o LOAS, BPC? O LOAS é um benefício assistencial garantido pela Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 874.219.93. Ele visa assegurar um salário mínimo mensal àqueles que não possuem condições de prover a própria subsistência ou tê-la provida pela família. O benefício é pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Quem tem direito ao LOAS? Para ter direito ao LOAS, a pessoa deve atender aos seguintes critérios. Renda familiar per capita. A renda familiar per capita, por pessoa, deve ser inferior a um quarto, um quarto, do salário mínimo vigente. Isso significa que a renda total da família deve ser inferior a um quarto do salário mínimo por pessoa da família. Idade mínima ou deficiência. O beneficiário deve ter 65 anos de idade ou mais, no caso de idosos, ou apresentar deficiência incapacitante para o trabalho e para a vida independente. A deficiência deve ser comprovada por meio de avaliação médica e social realizada pelo INSS. Residência no Brasil. O beneficiário deve residir no Brasil e ser nacional brasileiro, naturalizado ou estrangeiro com residência permanente. Não receber outro benefício previdenciário. O beneficiário não pode receber outro benefício no âmbito da previdência social, como aposentadoria, pensão por morte ou auxílio doença. Como solicitar o LOAS? Para solicitar o LOAS, o interessado deve agendar uma perícia médica e uma entrevista social em uma agência do INSS. Durante a perícia médica, será avaliada a deficiência e sua incapacidade para o trabalho e vida independente. Já na entrevista social, serão avaliadas as condições socioeconômicas da família. Conclusão O LOAS, BPC, é um importante benefício assistencial garantido pela legislação brasileira para garantir o sustento de pessoas em situação de vulnerabilidade, sejam idosos ou pessoas com deficiência. Para garantir o acesso ao benefício, é fundamental atender aos critérios estabelecidos e fornecer toda a documentação necessária durante o processo de solicitação.